Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o fundo imobiliário, olha só, GGRC11, ele que fechou aqui a sua cotação a R$116,97, muitos estão falando, o fundo está caro, calma lá meu amigo, caro de quê? Caro de valor diferente dos fundos de base 10, temos aí os fundos de base 100, nada mais, nada menos aqui, a gente está falando de você comprar cerca de 11 fundinhos de 10 reais, você vai chegar no valor de 110 reais, um pouquinho mais caro, mas não quer dizer que esse seja um fundo imobiliário ruim ou que ele esteja caro, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre esse fundo no vídeo de hoje e que inclusive ele pode estar até barato, antes da gente continuar, eu já queria pedir você que é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, se gostar do conteúdo, não esquece, deixa aqui abaixo o seu gostei, sugestão, sugestão ou dúvidas também, deixa aqui para a gente nos comentários, olha só, nos últimos 5 dias o fundo vem subindo R$4,48, nos últimos 30 dias R$10,80, subindo aqui mais de R$11,00, lembrando que essa corrida aconteceu aí em praticamente todos os fundos de tijolo, pelo menos os bons fundos imobiliários de tijolo tivemos essa alta, porque o mercado já está precificando uma queda na Selic e também na inflação, com essa queda na Selic e na inflação o pessoal começa a migrar aqui para fundos de tijolo e fundos que estão sofrendo agora são fundos de papéis, então não seja um desesperado, aproveite aí as oportunidades que ainda existem, quando a gente comentava fundo de tijolo está barato, está bom, mas está pagando pouco, é mexeria, prefiro fundo de papel, agora os fundos de papel estão caindo e os fundos de tijolo estão subindo e muitos estão ainda acordando para a vida agora, então se posicione sempre com antecedência, ainda há tempo, não bateu aí o topo de todos esses fundos, vejam que a gente tem aqui nos últimos 6 meses ele subindo R$12,20, fora pagamento de dividendos, lembrando que nos últimos 12 meses ele ainda está com a queda de R$1,27, então é o que eu falei, ele já esteve lá no passado em patamares mais altos, veja que lá em 20 de janeiro ele estava bem próximo aqui de R$120,00 deste ano e em agosto ele estava também bem próximo do R$1,19, então ainda pode subir, ele chegou meus amigos lá em novembro no menor patamar dos últimos 12 meses de R$97,75 e quando a gente olha aqui nos últimos 5 anos o fundo também encontra uma leve desvalorização na cota de 2%, é o fundo mais antigo, quando a gente pega aqui nos últimos 5 anos já temos uma valorização de 15%, se pegarmos a cota desde 2017 que foi quando ela iniciou, ela vem se valorizando, houve momentos sim para adquirir aí abaixo dos R$100,00 que foi uma oportunidade que quem aproveitou não se arrepende, lembrando que durante todo esse período fora valorização da cota temos também dividendos, beleza? Olha só aqui sem mais enrolação, o último relatório, saiu aqui, relatório, fato relevante também referente aqui ao mês de agosto, veja só o que ele traz para a gente aqui o instrumento de celebração particular, o fundo de investimento imobiliário vai realizar para a venda de imóvel, olha só para vocês verem aqui ó, imóvel com objeto da matrícula 62-763, beleza? Locado a farmácia e drogaria Nissei e também meus amigos ó, imóvel lá em São Paulo, locado a Copobras, indústria e comércio né? E fração também aqui que está alocada para a Cia Hering em conjunto com o imóvel da Nissei e o imóvel da Copobras serão designados aqui no documento por imóveis. Então ele já traz aqui para vocês o seguinte né? O comprador pagará o fundo pela compra dos imóveis 110 milhões, o valor total da transação onde ele vai receber 71 milhões a serem pagos aqui até a data de 20 de setembro, isso aqui não passa né? Aí vai pagar o acionista, quer dizer que vai pagar esse tantão? Não, o fundo ele vai investir, ele deve comprar aí outro imóvel, se ele for repassar para o acionista, isso aqui será em forma de amortização e não proventos, então se vier aí né? Dividendos acima da média, não se empolguem achando que vai acontecer isso sempre, beleza? Mas acredito que não, ele vai né? Aqui acabar comprando outro imóvel, beleza? Olha só para vocês verem né? O momento que será uma tolgada respectiva definitiva pela compra e venda, parte do valor será correspondente ao sinal do imóvel da Hering, a primeira parcela e 21 milhões né? Aqui também bonitinho serão pagos lá em 20 de janeiro de 2023, já 17 e 900 vão ser pagos aqui até a data de 20 de dezembro de 2023. Então o valor total será pago né? Até o fim do ano que vem. Lembrando que esse valor vai ser corrigido pelo IPCA, a nossa inflação, viu? Tudo bonitinho aqui para vocês ó, o lucro da venda dos imóveis integrará a base do cálculo da distribuição dos rendimentos. Então o lucro da venda e não dos imóveis, viu? Então provavelmente ele vai distribuir aqui esse lucro com essa venda né? Vai entrar lá no cálculo, ele pode muito bem investir, ele tem que distribuir né? 95% do lucro contábil e não, essa venda aqui ela não vai entrar, é o lucro da venda. Se ele tinha um imóvel, já entrou na captação nessa base aí ó. Os recursos provenientes da transação serão destinados ao pagamento da terceira tranche do preço de aquisição do imóvel né? Localizado em Uberlândia, registrado sob a matrícula 95.819. Ou seja, é uma movimentação que ele vem fazendo né? Para reduzir ali um passivo. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque não é um fundo que eu tenho em carteira né? Então aqui já estou subjugando, a gente já vem entendendo aqui sobre o próprio fato relevante que ele traz ó, mais informações a gente consegue observar aqui ó, no último relatório gerencial referente né meus amigos, ao mês de julho. O fundo tem a gestão das argos né? E temos aqui ó, administração da C-Capital e escrituração pela Vortex. A gente consegue aqui né, ver que são aqui empresas conhecidas por trás desse fundo imobiliário. Quando a gente vem ó, ele teve início lá em abril de 2017, conta com 7.75 milhões de cotas né? Valor de R$129,00 aqui. Então, ou seja, está acima né meus amigos aqui do que está sendo negociado, o que traz para a gente um provável desconto. Conta com mais de 1 bi de patrimônio líquido né? E o valor de mercado ó, está com desconto aí de quase R$190,00 milhões né? Estava aqui a R$104,00 no fechamento do relatório, já subiu mais de R$10,00 viu? Conta com mais de R$96,00 mil cotistas e crescendo né? Tem uma taxa de 1.10 de administração e gestão, viu? E aconteceram aí somente 4 emissões né? Olha só para vocês verem. Presença em 100% dos pregões, último dividendo aí no valor de R$0,86 e uma área bruta locável. Quando fechou aqui né, esse relatório de R$397,00 mil metros quadrados. Fatos relevantes aqui, os últimos eles trazem para vocês aqui né? Tudo bonitinho, vocês podem acompanhar, já é um pouquinho mais antigo. Comentário do gestor, vale a pena né? Você que é novo por aqui, nesse fundo imobiliário também, a analisar o que aconteceu, quais foram as últimas movimentações aí do gestor. Pontos importantes aqui, atenção, muita atenção nesse momento. Olha só, ainda haverão aí ó, 4 reajustes ainda nesse semestre a respeito dos aluguéis. Ou seja, reajuste contrato, provavelmente o valor do dividendo pode subir, porque a receita vai aumentar. Ele traz aqui para a gente a distribuição R$0,86, nada de tão relevante assim. Veja, que ele vem trazendo ó, o valor patrimonial foi revisto recentemente no processo aqui de auditoria né? E é importante ressaltar que essa reavaliação do valor da cota patrimonial aconteceu já, visualizando as obrigações de pagamento citadas na onde? No fato relevante aqui, ele está devendo imóvel de Uberlândia, inclusive com essa transação, o dinheiro será destinado para o que? Para este, não é meus amigos? Empreendimento para esta obrigação que ela possui. Outro ponto positivo, só para a gente finalizar aqui ó, eu já queria vir seguindo né? Sobrar onde o dinheiro ia, já mostrar para vocês no relatório gerencial, só para a gente fechar aqui agora né? O fato relevante, veja só, as vendas vão gerar aí um lucro que dará ó, R$1,96 por cota né? Considerando o número total de cotas que o fundo possui e gerando meus amigos aqui né? Uma taxa interna de retorno de 15,35% ao ano sem considerar as correções viu? E provavelmente ela vai integrar a base de cálculo dos rendimentos, então poderemos aí ver né? Surpresas, algum dividendo um pouquinho mais elevado, mas não se enganem achando que é algo perpétuo, que vai manter assim, que vai ser todos os meses dessa forma viu? Porque muitos aí acabam né, comprando cotas de fundos imobiliários e porque vem, muitas vezes, dividendos elevados achando que é algo né, que vai ser perpétuo. Só finalizando isso aqui né, aqui a gente já pode finalizar esse fato relevante e continuar aqui ó, pelo relatório gerencial, ele trazia aqui ainda que ele vinha avaliando as propostas né, nos últimos meses como foi o caso aí do fato relevante, caso ele soubesse, ele liberaria em fato relevante, beleza? Beleza, então aconteceu e ele liberou pra gente aqui já viu? Veja só pra vocês verem agora, outro ponto importante aqui, vem trazendo a respeito da vacância, o fundo não apresenta vacância física, mas um ponto muito positivo né? E aqui ele vem trazendo os resultados do fundo no período, temos aqui total de receitas né, março, abril, maio, junho, veja que houve sim né, oscilação, mas quando a gente pega aqui junho e julho, crescimento devido que reajuste de contratos que vem acontecendo, despesas também no período elas tiveram, crescimento super normal e o que foi distribuído aqui no período ó, 6 milhões, 672 né, o que deu aqui esses 86 centavos, lembrando que quando ele teve aqui uma receita maior, ele distribui maior também né, com os 15 milhões que a gente acabou de citar no fato relevante, por isso que eu já pulei pra cá, esse dividendo sim, ele pode aqui cair né, como rendimento distribuído, então vai subir bastante aqui o dividendo durante um certo período a respeito das parcelas né, recebeu parcela, distribuiu desde que ela entra aqui e claro, honrando os seus compromissos né, que ele tem sim pra pagar e eu vou mostrar pra vocês ali agora, quando a gente vê o balanço do fundo ó, ele tem uma alavancagem de 61 milhões 899 mil, ele vai quitar de acordo com o valor que ele vai receber, o restante, ah ele vai distribuir, não, beleza, não, não vai distribuir, o lucro com a operação vai ser distribuído, como vocês viram lá, o restante ele vai quitar aqui, ele pode muito bem investir em outro imóvel, manutenção em geral né, trazendo aqui agora, vamos conhecer né meus amigos, sobre a rentabilidade do fundo né, desde o início o fundo se mostrou sim ser um bom investimento, e agora a gente vai aqui ó, visualizar sobre, tipo de receita, reajuste do fundo, veja que vem acontecendo ó, abril, junho, janeiro né, vem sendo reajustado, por isso que a receita ela oscilou, tipologia, a gente tem 47% em logístico, 52% no industrial, sendo que o ramo das atividades a gente tem ó, metalurgia e siderurgia em 21% né, arredondando e varejista 23%, os demais aqui, representam também porcentagens né, interessantes, a gente tem agora negócio, papel celulose, inclusive Suzano, ela faz parte aqui né, das receitas desse fundo imobiliário, uma bem conhecida né, tem ações na bolsa, temos aqui setor de textil, temos química e petroquímica e alimentos e bebidas, índice de reajuste 93,93 aqui em inflação né, 4,19 em INPC também inflação e 1,88 em GPM também inflação, ou seja, estamos protegidos indiretamente né, investindo aqui nesse fundo imobiliário da inflação, vencimento dos contratos, temos 25% lá para 2025, 24, 2027 e a maior parte 2030 em diante né, e agora sobre os imóveis, veja só, algumas imagens né, dos galpões logísticos, temos aqui ó, Guarulhos, Ambev, Itajaí, Ambev, Pelotas, Ambev, temos Hering lá em análise, inclusive um dos citados, viu, no fato relevante, lojas americanas que é esse aqui ó, que a gente está né, ainda finalizando os pagamentos, beleza, a gente tem o débito aqui, a alavancagem tá aqui, Moinho da Iguaçu lá em Cascavel também, e outros ativos aqui ó, Gaspões Logístico também, Moinho Iguaçu, Nissei Colombo, esse aqui está na transação ó, Santa Cruz, Anápolis, temos aqui ó, Suzano, olha só que eu citei para vocês né, lá em Campinas, Cuiabá, Pelotódimo aqui também né, meus amigos, Aetra, lá em São José dos Pinhais, Paraná, Pernambuco aqui também, da Bentley, Camargo, lá em Tietê, São Paulo, Sepalgo né, lá em Goiás, Copobras também, dentro ali da operação de venda né, do fato relevante, Copobras, João Pessoa, tudo bonitinho aqui também, para vocês né, são diversos imóveis, Covolan e Eagle Berman, também lá em Valinho, São Paulo, e também Betim né, então conseguimos aqui observar, meus amigos, uma ótima diversificação geográfica, onde ele traz aqui para vocês verem né, os imóveis e locatários aqui, bem conhecidos, beleza, olha só, temos imóveis em diversos estados aí, do país, país e diversos inquilinos, ou seja, multipropriedades, multi inquilino, mais um ponto positivo aqui, para esse fundo imobiliário, GGRC, se você não conhecia, já deixa aqui para a gente, nos comentários, olha só, ele chegou a 97,75 nos últimos 12 meses, e a máxima de 119, pagou 10,27 né, está com um yield atualmente, de 8,78, provavelmente o que, acima da inflação, porque ele vem reajustando aqui, baita provento, ponto positivo aqui para o fundo, desconto de 10%, a cada 90 centavos, você compra 1 real de patrimônio, eu já citei para vocês, o fundo, conta com 1,51, em caixa, está aqui ó, 15 milhões, e aí, o que ele pode fazer com esse dinheiro? Se for lucro, e entrar no lucro contábil, pode distribuir, olha só, rendimento aqui, muito bacana né, em relação ao patrimônio, imagina só, mas, acredito que ele vai investir, quitar os seus débitos, reduzir a sua alavancagem, e vamos aí aguardar os próximos passos, ele vai comunicar a gente, através de fato relevante, ou comunicado ao mercado, veja só para vocês verem aqui, que o fundo tem crescimento, nos dividendos né, de 6,47 nos últimos 3 anos, e nos últimos 5, 1,41, a cota, está sofrendo, o que, nem sempre é um ponto negativo, porque significa que, nos últimos 5 anos, ela não aumentou tanto, o que pode ser, uma oportunidade, por quê? Porque ela pode estar barata, né, veja aqui, uma liquidez interessantíssima, mais de 1 milhão diário, de liquidez, e uma participação também, no IFIX, de quase 1%, dividendos aí, veja só, no valor de 0,86 centavos, quando a cotação era 105, dava um retorno, de 0,81, tranquilo, veja que o dividendo, ele oscila, porém, sempre aqui, acima de 0,80 centavos, pagou, 90, 93, 94, até aqui o mês de juros, vamos aí, observar, porque o fundo, divulga meus amigos aí, no primeiro dia útil, então ainda temos, o dia 31, para estar comprando, e também, né, o primeiro dia útil aqui, beleza? Então, seguimos aí, observando, baita fundo imobiliário, já comenta aqui para mim, se você tem ele na sua carteira, ou se você acha ele interessante, se for novo no canal, não esquece, se inscreva, ativa o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos, e deixe o seu gostei, para fortalecer aqui, né, o nosso conteúdo, mostra esse vídeo para algum colega, algum amigo seu aí, que é interessado no setor de fundo imobiliário, eu vou ficando por aqui, forte abraço, uma ótima semana, e bons investimentos! E aí E aí E aí E aí Obrigado.